E aí meus amigos, eu sou o Bruno e sejam todos bem-vindos a um novo vlog aqui no nosso canal. E me diz uma coisa, tudo bem, tudo certinho, muitas novidades aí, hein, hein? Eu espero que sim. Aqui desse lado, pessoal, um dia mais que especial, hoje é meu aniversário, estou completando mais um aninho de vida e nós nos preparamos muito para esse momento aqui. Vocês acompanharam no início da semana que desenhamos um projeto, fizemos um projeto, fomos até a criação do Beto e cá estamos para inaugurarmos o nosso viveirinho com o turaco que acabou de chegar. Olha só, já estou com ele aqui, vamos soltar ele no viveiro, vamos plantar, vamos colocar algumas plantas ali para melhorar o enriquecimento ambiental. Tem muita, muita coisa. Para você que é nosso inscrito, muito obrigado. Para você que chegou aqui agora, inscreva-se, ative a notificação e seja bem-vinda. E agora, pessoal, vamos deixando aquele super like para fortalecer. É só clicar aqui no joinha e ajudar muito. Clicou aí? Clicou mesmo? Então, é claro, chuva de like! Chuva de like aqui, chuva de like aqui, chuva de like aqui. Prontinho, deixou o like, muito obrigado. Sem mais delongas, pessoal, vamos logo no início do vlog já soltar o nosso turaco que está aqui, aguardando ansiosamente para estrear o nosso viveirinho. Deixa eu colocar o trinquinho aqui. Olha só, já tem uma planta aqui, já já vamos falar sobre ela. E deixa eu fechar aqui também. Pois bem. Olha só, pessoal, aqui está o nosso turaquinho, o Presley. Foi um super presente do Beto. Para você que não assistiu o vlog de ontem, vai lá. Muito legal, tem muita informação importante sobre enriquecimento ambiental. Nós, inclusive, já vamos aproveitar o embalo nesse vlog de hoje e melhorar um pouquinho. Antes de qualquer coisa, já vamos abrir aqui para ver o nosso turaquinho inaugurando o viveiro. Meu Deus, como que abre esse trem aqui? Pronto, consegui abrir, pessoal. Vamos deixar ele sair de forma natural para ver como será esse primeiro momento. Vocês lembram que ele era bem bravo, né? Inclusive, ele me atacou lá na criação do Beto. Para quem assistiu o vlog sabe do que eu estou falando. Olha lá. Eita, meu Deus. Saiu. Os primeiros contatos dele aqui no Aves e Criar. E aí, garotão? Lembrando que o turaco é uma ave que pula bastante. Ele está aqui. Vamos ver se ele vai achar. Olha lá, aquele puleiro que nós colocamos para ele. Meu, de verdade, eu estava contando com esse momento. Ficou muito, muito bom mesmo. Está vendo? Desse lado aqui tem esse puleiro, tem essa prateleira que nós colocamos aqui. E aqui tem esses dois puleirinhos também, onde ele pode ficar saltando. Olha, ele chegou aí, está tranquilo, colocando as peninhas no lugar. E será que ele é de boa aqui nesse primeiro momento? E aí, garotão? Olha, ele está um pouquinho assustado. Não quer saber de bicar. Lá no Beto, ele já estava mais familiarizado. E ele me atacou. Aqui ele está tranquilo. Mas, meu, eu não estou acreditando que, de novo, temos uma nova oportunidade de apreciar essa beleza. Essa obra divina que a natureza fez aqui na nossa criação. Fala a verdade, pessoal. Parece um sonho, não é? Olha só. Ele está aqui, ó, desbravando. Está vendo? Os primeiros pulos aqui na criação. E eu vou aproveitar esse momento para fazer um agradecimento especial para o Betão. Beto, se você estiver assistindo aí, meu brother, muito, muito obrigado por mais essa oportunidade. Olha só. De novo, temos a honra de contemplarmos a beleza de um turaco. E Shaloui, graças a você, que acreditou no nosso trabalho, não deixou eu desistir no momento em que eu mais tive medo, digamos assim. Meu irmão, obrigado mesmo. E agora ele está aqui, ó, no novo viveirinho dele, se adaptando. Inclusive, pessoal, deixa eu aproveitar essa oportunidade também para dizer que o curso do Beto dessa vez está certo. Primeiro nós gravamos lá e no final das contas não foi publicado. Depois falamos novamente e não estava dando para parcelar. Agora está tudo certinho, tá bom? Está dando para parcelar. O link está aqui embaixo. É só clicar, você vai ter acesso exclusivo a todas as informações. E aí sim vai estar podendo adquirir o curso do Beto com muitas dicas incríveis. O link está aqui embaixo, tá bom? Olha lá, ó. Ele segue ali de boa, arrumando as peninhas. Por enquanto é tudo muito novo ainda para ele. É uma questão de adaptação. Eu já percebi que ele subiu ali. Eu lembra que eu falei que nós tínhamos a opção de deixar essa parte fechada? Mas, olha lá, está vendo? Ficou muito bom. É tranquilo, vai dar para a gente entrar, interagir ali com ele. Por enquanto ele está mansinho, mas sabemos que ele tem um temperamento forte. Então, vamos acompanhar a evolução nos próximos dias para ver se ele vai continuar mansinho sim ou se já vai sair atacando tudo. Mas, gente, olha só essa beleza. Ele fica pulando e vocalizando. Aqui está a nossa planta. No último vlog nós conversamos bastante lá com o Beto e ele mostrou para nós a importância do enriquecimento ambiental e nos apresentou também essa linda planta aqui, a Heleconia, pessoal. E aí eu fui até a loja comprar. Eu não mostrei para vocês gravando porque a bateria da câmera tinha descarregado. Olha só. Mas ela está aqui e foi basicamente assim. Eu cheguei lá e falei, olha só. Eu vim atrás de uma Heleconia. Ela falou, ah, é, que legal. Qual que você quer? Eu falei, Heleconia. Daí ela falou, Bruno, existe uma variedade incrível no qual eu não lembro os nomes agora, pessoal. Eu vou lembrar dessa daqui porque está na etiquetinha aqui mas tem aquela que tem o cacho vermelho que nós vimos no vlog do Beto e tem essa daqui também que se chama, olha só, tocha dourada, que é uma variação e ela dá uma flor muito, muito bonita mesmo. Vamos plantar ela aqui agora e a partir de agora vamos trabalhar nessa questão de enriquecimento ambiental para deixar nossa criação ainda mais bonita e aconchegante para esses seres aqui que nós tanto amamos. Meu, olha ali do outro lado a atenção dos gansos. Eu não sei se eles estão impressionados com a chegada do turaquinho ou se eles estão doidos para atacar a nossa Heleconia, pessoal. Olha só, ela está bem verdinha, bem vistosa. Eu estou achando que vocês estão querendo atacar, né? Ó, choveu muito aqui na criação. Agora que deu uma estiada foi quando eu consegui vir gravar para vocês. E vamos lá, aqui está ela. Eu pensei em plantar ali, mas ali tem as telhas e ela não vai ter luz solar. E nós sabemos que as plantas precisam de luz solar para respirar, fazer a fotossíntese. Então vamos colocar ela aqui nesse ponto, mas não debaixo daquele tronco. Por quê? Porque se nós colocarmos aqui, ele pode defecar em cima dela, se colocar na direção. Vocês estão vendo? Então vamos colocar nesse cantinho aqui, ó, onde ele não vai defecar em cima dela e ela vai receber a luz solar e também a irrigação da chuva. Olha só que bacana. Então, bora pôr a mão na massa. Ou melhor, na terra. Terminei de cavar o nosso buraquinho aqui. E olha lá, vocês estão vendo? Aves e Criar sendo aves e Criar. Eu cavei aqui, deixa eu ver, um palmo, um palmo e meio. E já começou a minar água. Olha ali, ó. Água minando ali pelo cantinho. Agora, a pergunta aqui não quer calar. Será que essa planta aguenta esse tipo de solo? Pessoal, quem souber, comenta aqui embaixo para a gente fazer aquela troca de experiência. Eu não pesquisei ainda, mas o que eu estou reparando aqui, ó? Que ela está com um monte de brotinhos, ó. Tem um brotinho aqui, tem outro brotinho aqui. Esse daqui, ó, já saiu totalmente. Uau, ela brota demais. É tipo bananeira mesmo. Olha que massa. E aqui em cima tem mais algum? Não, aqui em cima não tem. Vamos tirar esse saquinho aqui para tentar preservar a terra. Olha aqui, ó. Tirei o saquinho, está ali. E agora podemos observar que tem várias ramificações. Nessa região e vários brotinhos também. Olha só, muita raiz. Agora ela vai crescer bastante. Olha essa parte aqui. Será que dá para... Ó, tem uma raizinha. Vamos fazer uma experiência aqui, pessoal? Pegar essa parte aqui, ó. Esse risominha. E plantar em outro lugar para ver se ela consegue se proliferar. Deixa eu ver. Ó, tentar tirar com a raiz, com tudo. Vamos ver até onde que ela vem. Maravilha. Olha aqui, ó. Saiu com a raiz, um risomão. Será que vai dar certo? A gente vai fazer essa experiência aqui, ó. Tem outras vindo por aqui. Enfim, o nosso buraquinho já está aqui. Vamos pegar ela aqui agora, ó. E colocar no buraco. Eita, acho que ficou muito fundo, né? É, ficou muito fundo. Vamos pôr um pouco de terra e depois pôr ela de novo. Só o buraco ficou muito fundo. Eu já joguei um pouco de terra aqui. E tinha outro pedacinho aqui, ó. Que estava bem distante dos outros. Então eu tirei para a gente plantar junto com aquele outro ali. Para que ele não fique sozinho também. Agora sim, ó, dá para pegar a nossa plantinha e colocar aqui. Agora ficou bom, filha. Deixa eu pôr direitinho para vocês verem. Olha aí, está vendo? E agora é só jogar a terra. Meu, as gansas estão aqui do lado. Deixa eu virar para vocês verem a cara delas. Olha ali, ó. Eita, meu Deus. Quase que caiu aqui tudo. Ó, agora vai dar para ver direitinho. Olha aqui, ó. Estão doidos para devorar nossa recém-chegada. Porque é difícil ambientar viveiro de gansas. Estão vendo, ó. Se colocar elas aqui, não dura um segundo. Vou terminar de plantar aqui e já vou mostrar como que vai ficar. Prontinho. Está aqui, ó. Está plantado nossa elecônia. Tocha dourada. Agora vamos aguardar. Mandem bastante energia positiva para que ela floresça logo logo. Olha só. O Golias está ali. Está fazendo a dancinha do acasalamento. Vamos ver se algumas das fêmeas entram ali no lago. Daqui a pouco vamos dar uma olhadinha no ninho. Seguindo o cronograma de postura. Se for uma postura regular, tem que ter ovo ali hoje, um a mais. Porque é um dia sim, um dia não. E como que está aqui o nosso Presley? E aí, Presley? Já rola um ataque? Olha, pessoal. Ficou muito mal. Olha o brilho. É perfeito. Para quem está se perguntando por que Presley, Olha só, quando o Beto postou o vlog logo após a partida do Elvis, Ele pediu sugestão de nome. E tinha várias sugestões para ser Presley. Aí, para a gente homenagear o nosso eterno Elvis, Esse daqui, por ser o irmãozinho dele, acabou sendo o Presley. Agora, trouxe aqui a ração, que é a PEC 20 da Biotron. E também, pessoal, trouxe uma bananinha aqui. Vamos já colocar aqui. Vamos ver se ele já vai lá, direto. Os primeiros momentos dele aqui. Mas eu estou achando que ele está de olho na banana. Reparem. Será que ele vem pegar a banana? Olha, ele está caminhando ali. Ele vai comer. Vamos ver se ele pega a bananinha também aqui. Olha o topetão. Eita. Foi embora. Olha a cara dos gansos. Para ele é a melhor, meu. As duas seguem aqui, querendo comer a nossa planta. Tira o olho, viu? Sai para lá. Aqui, garotão. Olha como que eles escalam. Ficou muito mais esse puleirinho. Está tendo uma troca de olhares fulminantes ali. Ele foi lá, deu uma encarada nas gansas. Vou colocar a banana aqui para ver se ele vem comer ela aqui. Pronto. Vamos se afastar agora. E ver se ele vai lá. Olha, ele foi. Mas ainda não deu nem uma bicada. Parece que está com medo da banana. Acho que o Beto está dando a banana cortadinha, né? Nunca colocou inteira assim. Aí ele acaba se assustando. Aê, pegou a bananinha. Os turacos. Adora frutos. Olha aí, está vendo? Entre a banana e a ração. Ele foi ali na bananinha. Fez uma longa viagem, né? Então ele está com fome. Muito engraçado, né, pessoal? A forma que eles comem. Na verdade, ele engole. Olha lá. Ele pega uns pedacinhos generosos e manda para dentro. Ali, na pontinha do bico, dá para ver que ele tem uma abertura grande. Olha lá. Se olhar com bastante atenção, o bico se estende ali até aquela manchinha preta. Tem que olhar com bastante atenção mesmo. Pô, a casca não, né, rapaz? Eu vou picar para você da próxima vez, tá bom? Eita, ele quer pegar a casca. Não! Ele comeu a casca, um pedacinho. Come a banana aqui, ó. Come só a banana. Pronto. Agora está tranquilo. Hum, goitoso. Come, come. Come, come. É o melhor para poder. Eita, meu Deus. Misericórdia. É bom picar mesmo. Prontinho, pessoal. Ele já chegou, já pulou para lá e para cá. Se alimentou. Fico bem mais tranquilo agora. E nesse momento do vlog, nós aproveitamos a nossa mudinha aqui e vamos ali plantar. Além dessas mudas aqui, também temos maracujás. E já, já, vocês vão descobrir onde nós vamos plantar. Ó, essa muda aqui que eu acabei de plantar, pessoal, ela custou R$ 49,99. R$ 50,00, né? E os maracujás custaram R$ 9,00. Que já, já, eu vou mostrar para vocês como estão as mudas. Olha lá, Presley. Fica aí tranquilinho. Daqui a pouco a gente volta aqui para ver se está tudo certo. Vocês viram ele voando? Que massa. Vamos agora plantar a nossa elecúnea. Eu ia deixar ela, pessoal, ali nos cisnes. Que daqui a pouco nós vamos lá. Mas, eles iriam comer, com certeza. Aqui, corre risco de comer? Corre, mas é bem menor. Vamos colocar ela aqui, ó. Nessa região. Vamos colocar uma aqui e uma lá do outro lado. Para a gente ver se uma sozinha se prolifera muito. Porque, ó, tem um outro brotinho nascendo aqui. Não falei que era só o cisne mudar de casa que nós iríamos começar a ornamentar? Olha só. Começamos com o pé direito com a nossa elecúnea. Agora, se ela vai brotar, é uma outra história. E essa daqui, a pequenininha, nós vamos lá do outro lado, no viveiro dos Carolinos. Apesar que nós não sabemos, na verdade, qual viveiro é de quem, né? Porque está tudo junto e misturado. Prontinho. Olha onde que eu coloquei ela aqui, ó. Qual que é a estratégia? É torcer para ela começar a brotar e deixar esse ninho bem camufladinho. Essa é a teoria. Vamos acompanhar na prática se isso realmente vai acontecer. Agora, vamos aproveitar que nós estamos aqui. Olha só os marrequinhos. Bem colorido. Está tudo bem molhado porque choveu muito mesmo. Mas eles adoram essas pocinhas. Olha aqui, ó. Temos um casal já formado. Temos só um casal formado, que é esses dois e os branquinhos ali, pelo que eu estou vendo. Ah, os Carolina ali formou também. Aqui nós temos três fêmeas. E cadê nossa fêmea que está voando? Gente, eu vou tentar chegar perto dela para ver se ela dá uns rasantes aqui. É lindo demais ver ela voando. Só precisamos saber qual que é primeiro. Vamos ver. Essa aqui, ó. Essa daqui é a nossa voadora. Vamos ver se ela dá um... Olha lá, asinha. Está vendo? Está bem... Ela é muito mansinha. Ela não gosta de voar. Mas de vez em quando ela dá uns rasantes. Ah, ela não voou. Mas está vendo? Está formando a tesoura ali atrás. Significa que ela está com as duas asas perfeitas. Se reparar as outras, só tem um lado da tesoura, digamos assim. Não é esse o nome técnico, tá, pessoal? Mas é o que lembra. Os machinhos estão perfeitinhos. Olha lá. Que coisinha linda. Eita. Teve um corre-corre. Vamos olhar o nosso Presley aqui desse outro ângulo para ver se está tudo certo com ele. E aí, garotão? Está olhando os seus vizinhos aqui? Olha lá, ó. De boa, voando bastante. E aos pouquinhos está aí na adaptação. Eu fiquei aqui pelo menos uns 15 minutinhos observando para ver se os molequinhos não iam ali comer a nossa alecônia que nós acabamos de plantar. E até então, eles nem tiveram interesse em chegar lá perto. Só foi eu falar. Tem um Carolina indo para lá. Não. Está tranquilo? Maravilha, pessoal. Então, eu acho que vai dar certo. Olha só. O cisne ali, pessoal. Daqui a pouco vamos chegar ali pertinho para olhar se eles estão mais calmos. Porque no dia vocês viram que foi um pouco estressante para eles. Mas agora eles já estão mais acostumadinhos. E eu também fiz um negócio ali para fazer a distribuição da água com o auxílio da bomba. Que ficou muito, muito massa. Já mostro para vocês. Só que antes, olha só. Temos aqui algumas mudinhas de maracujá e já vamos pôr ela na terra agora. Eu estou achando elas fraquinhas. Vocês estão vendo só a tonalidade do verde. Não está do jeito que tem que ser. E elas não têm brotos. A não ser essa daqui. Essa daqui está com um brotinho. Vou plantar nessa cerca aqui. Cadê? Essa daqui nesse alambradão. Mas não pode ser pelo lado de dentro. Porque senão eles vão comer tudinho. Vamos plantar elas aqui por fora mesmo. Prontinho. Já plantei por fora do alambrado. A ideia é que ela grude aqui e se prolifere em toda essa região. Então ficou uma aqui andando mais um pouquinho. Temos outra aqui. Agora o desafio é passar nesse buraquinho. Vamos ver se eu não vou entrar lá aqui. Olha só. Meu Deus do céu. Eita. A cabeça encalou. Passou. Foi. De boa. Tranquilinho. Então ficou essa outra que está aqui no chão. Vocês estão vendo? Aqui se a gente anda mais um pouquinho. Dá para ver por esse ângulo o ladrão do nosso lago. Lembra que nós colocamos nesse posicionamento. E de verdade pessoal. Eu estou achando que nós teremos que refazer toda essa parte aqui do ladrão. E descer ele pelo menos uns 5 centímetros. Por quê? Porque esse cano aqui. Ele está mais baixo em relação ao cano que traz água para o lago. Aquela água nós estamos perdendo. Então por enquanto eu só pensei nessa possibilidade. Na verdade eu pensei em várias e tentei aqui. Só que nenhuma deu certo. Por isso que eu não mostrei para vocês ainda. Enfim. Voltando para os maracujás. Tem uma outra aqui. Se a gente andar mais um pouquinho. Tem uma outra aqui. E se a gente andar mais um pouquinho. Tem uma outra aqui. Totalizando 5 mudinhas de maracujá. E a meta é no meu próximo aniversário a gente colher maracujá dessas mudinhas aqui. Meu, com esse tanto de maracujá que a gente está plantando. Não vai ser mais aves recriar. Vai ser maracujás recriar. Agora vamos lá no cisne. Ó. Continua intacta. Não chegaram aqui perto. Começar a nossa atualização dos cisnes. Aqui ó. Ó o Eros. Bem fogoso. Bem arqueado. E a Era. Está ali se aproximando do laguinho. E vamos ver se ela vai entrar. Ó o cano que eu falei para vocês que está mais alto. É esse daqui. Para quem está chegando agora. Para quem é do canal já sabe o problema que nós estamos enfrentando. E no final das contas. Olha lá. Virou um rio ali dentro pessoal. E esses dois aqui já estão bem adaptados. Se acostumaram muito bem com o nosso coxinho de ração. Já estão se alimentando muito bem. Vamos ficar de olho para ver se eles virão aqui. E aqui desse lado. Olha só. A majestade. Seus. E Era. Só vamos fechar aqui direitinho. Pronto. Vamos colocar a ração deles ali. Para eu tentar mostrar eles comendo para vocês. E em seguida eu já vou ali mostrar o que eu fiz para fazer a distribuição das bombas. Prontinho. Já estão ali. Olha lá. Vamos ver se eles vai. Nossa. Eu achei que ele ia. Só enganou. Mas beleza. Está valendo. Vamos andando por aqui. Só tomar cuidado para não escorregar. Olha só o aglomerado de registro que nós temos aqui. Aqui pessoal. É a bomba que está ligada. Logo em seguida tem esse registro aqui. Que controla a vazão dos laguinhos dos gansos. Depois tem esse aqui que controla para o lago dos eus e da era. E tem esse daqui que eu estou recuperando o fôlego financeiro para jogar lá do outro lado. Mas olha só que legal. Se mexer aqui. Abre. Se mexer aqui dá para fechar. Olha lá. O laguinho dos gansos está fechado. Vocês estão vendo? Vamos fechar aqui um pouquinho só e vamos abrir aqui. Pronto. Abri. Olha lá. Começou a pingar. E daqui a pouquinho. Olha lá. Começou a cair água. Vocês estão vendo? Então agora aqui é nosso painel de controle. E essa bomba é muito poderosa. Quer ver? Vou deixar ela fechada aqui. E vou abrir somente esse daqui para a gente ver a vazão total. Como que fecha, meu Deus? Aqui. Olha a pressão. Olha aí. Está vendo? É muito forte. Lembrando que ela movimenta 5 mil litros por hora. Aqui por enquanto dá para deixar fechado. Lá em cima está transbordando. Dá para deixar fechado também. E aqui a gente deixa dessa forma. Vocês viram só o nosso registro. Ficou muito bacana. Dá para controlar tudo bonitinho. Agora eu preciso recuperar fôlego financeiro para comprar mais cano. E trazer um cano aqui desse lado. O Zeus está bem próximo do coxinho de raça. Vamos ver se ele vai comer. Olha lá. Ele chegou. A altura ficou muito boa. Está vendo? Ele pega ali. Vai molhando na água. Só porque eu comecei a filmar ele não fez. Ah, seu cara de lata. Olha lá. Está vendo? Pegou um pedacinho. Molhou na água. E o legal é que quando tiver os peixes aqui. Que eu estou vendo um esquema para a gente ir visitar. Vai ser massa. Porque o que sobrar ali na água. Os peixes vêm e comem. Daí já alimenta todo mundo de uma vez. Olha, ela continua com o barulho de bebezinho, né? Porque querendo ou não, ainda é nosso bebezinho. Mas ela já se habituou a comer ali. Está super tranquilinha. E desse lado aqui, os dois estão ali agora de boa. Ainda é adaptação. É tudo muito novo para eles. Olha o coração. Olha o coração. Olha o coração. Hoje, gente, eu acho que se der um print vira um coração, hein? Quase. Agora... Eita, meu Deus do céu. Olha quem já está aqui, olha. No meu pé querendo me pegar. Vai balar, garotão. Olha o bebeludão. E vamos só dar uma espiadinha para ver se a postura continua sendo regular, né? Na nossa última atualização, tínhamos dois ovinhos aqui. E hoje nós temos... Vamos ver. Um. Dois. Três. Olha só, pessoal. Que presentão de aniversário. Mais um ovinho de ganso africano, ó. Um. Dois. Três. E esse esquema que nós fizemos no vinho ficou muito massa, muito maneiro. Porque os ovos estão bem limpinhos. Vamos deixar fechadinho aqui, olha. Do jeito que ele faz. É muito louco, né? Elas botam e escondem. E vamos sair daqui antes que eu levo uma bitada do goriz. Olha o do figado para ele me pegar. Gente, olha só a quantidade de água. Choveu muito hoje. Está tendo um protesto aqui da buffzinha. Ela quer porque quer. Ela vai comer a planta, a nossa helicônia, que foi caríssima. Não é de comer, não. Aquilo ali, você nem chega perto, tá? A frozenzinha de boa. Olha o casalzão. A Nina segue ali, ó. Firme e forte. Chocando os ovinhos. Vamos ver. Olha aqui, ó. A turminha. A tropinha. O papinho bem cheio dos pequenos. A nossa poleguetezinha. Cuidando muito bem da prole. Aqui em cima, está os nossos filhotes de fazão Argos. Brincadeira. Quem dera um dia, né? Tem que falar assim, né, pessoal? As palavras têm poder. Um dia chegaremos lá. Mas, por enquanto, estamos aqui com os nossos dourados. Olha lá, o rostinho. A face, na verdade, né? Cada dia mais marcada. As peninhas douradas começando a aparecer. Aqueles cabelinhos. Tipo um penteado que eles têm ali, ó. Começando a formar. E daqui pra frente, eles ganharão muito mais cores. Hoje é o meu aniversário. E também, pessoal, é um dia muito especial. Por quê? Porque completa hoje um ano em que a Letícia chegou aqui na nossa criação. Olha só. Parece que foi ontem, né? Fala a verdade. O tempo voa. Ó, chegamos aqui no viveirão. Ó, Raul, pessoal. Lembra que nós aprendemos lá com o Beto a questão do condicionamento? Então, ó, ele já se acostumou. Já entrou aqui. Então, vamos deixar ele aqui tranquilinho. Só pra não correr risco de levar uma bicada. E agora sim. Um ano dessa fofa aqui na criação. E aí, Letícia. Ela vai começar a fazer o show dela, ó. Cadê o show da Letícia? Esse é o show da Letícia. Letícia. Gente, que desenho que tinha essa música? Será que eu tô ficando muito velho? Se vocês souberem que desenho que é, é um bom sinal. Se não, é porque eu estou ficando muito velho mesmo. Mas comecei a fazer o showzinho dela. É, princesa. Um ano de muita alegria, de muita fofura, de companheirismo. Ó, ela veio aqui pro outro lado. Essa curiosona. Ela vai dar rebolada. Muito fofa, né? O olhão azul dela. Curiosa, como sempre. Vamos aproveitar e atualizar o nosso filhotinho de pomba burguesa. Ó, estamos chegando aqui. E olha só o tamanhão desse nenenzinho. Meu Deus do céu, como você tá gigante. Olha aí, pessoal. Ih, não ficou alerquim, não. Como assim? Vai ser branco? Não dá pra dizer que é albino? Porque o olho tá preto. Se fosse albino, o olho estaria vermelhinho. Mas, eita, chegou o papai. E aí, seu bravão? Tá tudo certo, tá? Olha que brabo. A gente só tá olhando aqui. Você tá fazendo um bom trabalho. Olha lá, gente. A postura de defesa já. Ó, ó. Será que dá arrasada? Ó, o papinho bem cheio. Maravilha. Tá cuidando muito bem. E o papai, ó, tá aqui, ó, bem bravo. Tá tudo certo, tá bom? Muito fofinho, né? Vai lá, cuida do seu bebê, vai? Bebê gigante. Olha só que interessante. Mesmo o filhotinho estando grandão, praticamente todo empenado, ele ainda tem o hábito, ó, de querer fornecer calor. Só que o filhote tá tão grande, tão gigante, que ele não consegue ficar por cima. Daí, ó, ele fica ali, ó, de ladinho. Vocês estão vendo só? Mas massa demais. Vamos deixar eles quietinhos aqui, e antes de eu dar tchau, vamos lá dar a nossa última espiadinha no turaco, pra ver se ele tá mais tranquilo, mais ambientado ao novo espaço. E esse é o show da Lê. Lê, Lê. Eita, o Raul. Aí, ó, o Raulzão tá fazendo um show também agora. Ah, ô, coisa linda. Só isso? Só 30 centavos de show? Então tá bom. As codorninhas lá atrás lá, pessoal, olha lá, ó, as codorninhas, as pombas de leque, algumas roselas estão ali. Olha só, pessoal, nossa surpresa aí tá aqui, vocês viram só? Chegou chegando. E se eu falar pra vocês que eu não tô com friozinho na barriga, eu não estaria mentindo, porque nós já aprendemos que os turacos são aves bioindicadoras, então precisa de um ambiente realmente muito equilibrado pra poder prosperar, mas agora ele tá aqui, vamos dar o nosso melhor pra que ele prospere muito e muito. Olha só, lembrando que essa camiseta e todos os outros modelinhos você encontra no nosso site, pra você que não garantiu, corra lá e garanta sua. E pra você que garantiu, tá na hora de ter um novo modelinho pra completar a coleção. E é nesse clima, pessoal, de novo o turaco na criação que eu vou me despedindo de vocês. Betão, mais uma vez, muito obrigado por realizar esse sonho. Família, muito obrigado por terem me acompanhado. Fala a verdade, abril foi um mês extremamente desafiador, de muito trabalho, mas de muitas conquistas. E quando realmente queremos algo, é só ir pra cima que nós conseguimos tudo. Um beijo, um abraço bem apertado, fiquem com Deus e até qualquer hora, viu? Tchau! 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 Tchau!